FUTRIO Chegou a hora de mais gols da Série B do Campeonato Carioca, a partir de agora, aqui na TV FUTRIO. Começando no sábado, na Rua Bariri, com o Séris e Goitacais. O Goita sai na frente, Nixon recebe na direita da área e chuta cruzado para fazer 1x0 para o Alvianil Campista. No segundo tempo, cruzamento da direita e Almir cabeceia bonito no ângulo esquerdo, 2x0 Goita. O gol de honra do Série sai no escanteio curto, cruzamento na direita, em que Daniel desvia e faz o gol do time de Bangu. No entanto, a vitória foi campista, Goita 2, Séris apenas 1. No Jânio Moraes, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa. Falta para o orgulho da baixada quem bate, ele, Paulo Henrique, com a categoria e maestria de sempre, para fazer o gol da vitória. Nova Iguaçu 1, Sampaio 0. No auxílio de Almeida, Itaboraí e Arti Sul. A arbitragem marcou esse pênalti a favor da Águia. Foi ou não foi? Na cobrança, Caio César bateu bem e fez o único gol da partida. Itaboraí 1, Arti Sul 0. E ficou nisso. Domingo em Moça Bonita, Barra da Tijuca e São Cristóvão. O São Cricri venceu com este gol de Eric. Ele trouxe para o meio e escorregou na hora do chute. E o goleirão? Ah, goleirão. Aos 47 do segundo tempo, vitória cadete, São Cristóvão 1, Barra da Tijuca 0. Estamos conversados. No Nivaldo Pereira, queimados e Aldax Rio. Outro jogo de gol único. Jogada pela Canhota, cruzamento na área e Borebi, sempre ele iluminado, chuta por baixo para fazer. Aldax 1, queimado 0. E no estádio de Los Nários, Duque de Caxias e Gonçalense. O Lens saiu na frente com o Sorriso, que entrou pela direita da grande área e bateu o rasteirinho no canto. 1 a 0 para o Tricolor Metropolitano. Depois, cruzamento na grande área e Thalisson, o Thaligo, cabeceou para fazer 2 a 0. Segundo tempo, nova jogada de Thalisson, agora pela direita da área e ele é derrubado. Pênalti. Sorriso, sempre ele, risonho da vida, fazendo o terceiro de penal, 3 a 0. E tinha mais sorriso, cruzamento da direita e o atacante completou para o fundo da rede, 4 a 0. Não perde a conta não, hein? E o quarto do Sorriso só não saiu porque Márcio Gabriel cortou mal e fez contra. Que surra do Gonçalense, 5 a 0 para cima do Duque, fora o baile. Houve um W.O. na rodada, vitória do Barra Mansa sobre o suspenso Belfo Roxo por 3 a 0. Houve ainda um 0 a 0 na rodada. No Jair Toscano de Brito, no sábado, Angra dos Reis e Olaria ficaram sem gols.